Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito que será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra os embustes e ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantaneamente, vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva, vós, inspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadoso, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui reunidos. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é não tomar o nome de Deus em vão. E num mundo que se afunda numa apostasia, e cada vez mais o sagrado é deixado de lado em troca do profano. E que o que é sagrado é motivo de deboche, né? Você fala assim, ah, olha, eu estou seguindo as leis de Deus, os mandamentos, né? Só que as pessoas não querem saber, né? Se você fala que está seguindo certinho as coisas, o caminho de Deus, isso é motivo de chacota, né? A realidade atual do mundo é exatamente essa, né? É você ser chacota quando você fala de Deus. E vai totalmente contra o mandamento, né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão, que é o segundo mandamento que Deus nos dá. E que nesse tempo que a gente está vivendo, né? Que é um tempo distópico, né? Que a gente entende, assim, pelas coisas que estão acontecendo, os sinais, tudo indica, né? Que a gente está na inércia aí da chegada do anticristo, né? Toda essa agenda distópica, tudo isso que a gente não está entendendo. Convido a você que tem o seu Diário de Santa Faustina, abrindo o número 1145. Diário de Santa Faustina, se você não tem, você tem que ter. É o Diário que o Senhor, o Papa João Paulo II fala que é o Evangelho, é o Evangelho da Misericórdia, o Diário de Santa Faustina, né? Que foi aonde ele escolheu falar diretamente conosco, o Diário de Santa Faustina. Nesses tempos que a misericórdia de Deus tem agido pela nossa conversão, mas não podemos esquecer que Deus é justiça, né? Ele vem em nosso socorro, Ele vem para nos ajudar, mas Ele é justiça, né? Ele vem para nos alertar, para nos trazer entendimento, mas também tem a nossa parte, que não tem jeito. Diário de Santa Faustina, no número 1145, primeiro domingo do mês, hoje fiz o retiro mensal. Luz da meditação desta manhã, seja o que me fizer de Jesus, sempre vos amareis, pois sou vossa. Pouca me importa se me deixares aqui ou entre eu para outra parte. Sou sempre vossa. Com amor submeto-vos aos vossos mais desígnios, ó Deus. Vós conheceis a batida do meu coração. Sabeis que ele pulsa exclusivamente por vós, meu Deus. Nada extinguir, nada conseguirá extinguir a minha saudade de vós. Eu agonizo por vós, Jesus. Quando me levareis a vossa morada? É forte essa passagem, porque ela nos indica que a gente só vai completar, né? Não tem nada que, nesse mundo, você pode ter o carro, você pode ter a fama, você pode ter o corpo mais bonito, você pode fazer as cirurgias plásticas para te deixar, talvez, se sentir na pessoa mais bonita, mas nada vai satisfazer. Deus nos criou com essa sede de Deus, de saciar-se por Deus. E no mundo que Deus foi deixado de lado, um mundo blasfemo, que não quer saber das coisas de Deus, não guarda os preceitos, por exemplo, hoje é o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, né? É o dia que Nossa Senhora, na aparição para Santa Bernadette, disse, eu sou Imaculada Conceição, aquela que não tem pecado, aquela que não teve relação sexual com nenhum homem, inclusive José. E eu fiquei abismado, né? Isso aconteceu até ontem, gente, é uma partilha, é um testemunho pessoal, eu estava num grupo aí de escatologia, e, o que se diz escatologia, né? Que eu não acho que não era bem assim, não. Que as pessoas, como tinham alguns protestantes lá, e eles falando que, que até Nossa Senhora era uma pessoa boa e tal, só que ela, ela teve vários filhos, né? E, assim, aí eu, num primeiro momento, eu achei que era até uma brincadeira, na final, esse pessoal deve estar brincando, né? Porque quando eles começam a falar, eu, pelo menos, estou acostumado com protestantes falar que a gente adora a imagem, né? Mas, eles estavam falando de uma outra coisa, querendo dizer que Jesus teve vários irmãos, né? Vários irmãos, e que é uma blasfêmia, né? Não só contra, porque a gente pensa assim, a blasfêmia é só como tomar o nome de Deus e de irmão, mas as coisas santas de Deus. E, Nossa Senhora, a Igreja acredita que ela é imaculada. Dogma, ninguém precisa acreditar. Dogma, pra nós, católicos, a gente tem que acreditar, né? Senão, você não é católico. Se você duvidar do dogma da Imaculada Conceição, eu sinto muito lhe dizer, mas você não é católico, né? Porque católico, ele acredita, né? Que Nossa Senhora, ela foi pura. São José foi castíssimo, e hoje é um dia tão especial, né? Pra gente abordar esse tempo, que hoje é o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Né? É aquela que foi concebida sem pecado, né? Não teve pecado. É o único ser humano na face da Terra que não pecou. Outro dia, tem um padre aí que falou uma blasfêmia que Maria foi pecadora. Então, assim, a gente está na cota de horrores, né? Cara, assim, nada espanta, né? A gente está meio que sempre esperando o pior, porque a gente entrou numa linha dentro da própria igreja, né? Quando a Pachamama entrou ali, não sei aonde que estava a cabeça do Papa, dos bispos, não sei. mas ali também foi tomar o nome de Deus em vão, porque ali não é lugar de... Se os índios fazem culto a Pachamama, vai fazer lá na tribo, mas não numa igreja. E ali, né? A opinião pessoal pelo que eu estudo ali iniciou-se... Iniciou-se a grande tribulação, né? O início das dores. Iniciou-se naquele momento. Naquele momento que recebe um ídolo pagão pra adorar dentro da igreja. E isso tá sendo normalizado. Esse tomar o nome... Porque a gente pensa assim, tomar o nome, o santo nome de Deus em vão, é só quando você jura. Ah, eu juro por Deus, que não sei o que lá. Não. Tomar o nome de Deus em vão é tudo. É palavra, é ação. Infelizmente, entrou o relativismo dentro da igreja. Mas é algo que aconteceu agora é algo que foi premeditado há muito tempo. Nós só estamos sabendo disso agora. Porque nós pensamos que tava tudo bem, que tava tudo certo, né? E não é isso, né? Perdeu-se o temor pelo sagrado, relativizou. Na busca de um ecumenismo desenfreado, né? Que a gente tem que colar com o outro. Não, não é lógico. que a gente não tem que viver em briga, mas a nossa igreja é essa há mais de dois mil anos. Eu não preciso de colar com x, y, z pra falar, não, agora nós estamos certinhos, aí cede ali, cede que não, a gente não tem que ceder nada. A nossa igreja é fundada por Jesus. Ela não é fundada por nenhum pastorzinho desde porta de boteco, não, então nós não temos que ceder em nada. Eu trazendo até o exemplo desse grupo, que aí o pessoal começou a falar de Maria, começou a falar de... Quis dizer até que José era irmão de Jesus. Eu falei, mas pera lá, gente, né? Pera lá, como é que é o negócio que Jesus teve vários irmãos, e é tipo assim, até, né, eu não devia ter feito isso, eu discuti com algumas pessoas. Aí depois eu falei assim, ah, quer saber uma coisa, eu não vou discutir mais, não. Aí eu fiquei na minha, aí chegou o moderador desse grupo, aí o cara acabou de piorar o negócio, aí falando que não quer saber quem que é Maria, que não quer saber quem que é José e que não sei o que lá, eu pensei assim comigo, eu não quero discutir mais disso. Eu peguei e saí, porque se fala mal de Jesus, se fala mal de Maria, se fala mal dos santos, a gente aqui tem essa devoção especial por Carla Coutos, ela está falando mal do próprio Deus, porque são pessoas que a igreja reconheceu de forma especial, e Maria, ela tem um trono, ela foi elevada, ela foi assunta aos céus, ela não morreu, ela não teve uma morte comum, ela não teve uma morte comum, ela não morreu, Maria não está morta, prova disso é que Maria João Batista dos tempos atuais, ela está preparando a vinda de Jesus, e como ela tem preparado essa vinda de Jesus? nas aparições, como Nossa Senhora tem tentado dar recados para a humanidade, é Anguera, Medjugorje, Garabandal, São vários os lugares, Esquimosa, lá na Espanha, acho que é Esquimosa, acho que é Esquimosa, é isso mesmo, lá na Espanha, Fátima, que foi a maior das aparições, e como Nossa Senhora tem tentado avisar, e eu tenho certeza que nesses próximos anos, até 2030, Nossa Senhora vai fazer algo semelhante ao que ela fez em Fátima, e os homens não aprenderam com os erros, vai se repetindo, e o repertório do diabo é o mesmo, é querer tomar o lugar de Deus, querer blasfemar, querer ser Deus, e o catecismo da Igreja Católica vai nos dizer, os sentimentos de temor e sagrados serão ou não sentimentos cristãos, ninguém pode razoavelmente pôr isso em dúvida, são os sentimentos que nós teríamos em grau intenso se estivéssemos a visão do Deus soberano, são os sentimentos que nós teríamos se tivéssemos consciência dessa presença, ora, na medida que acreditamos em Deus, Ele está presente em tais sentimentos, não é ter, não é estar consciente dessa realidade, é não crer que Ele está presente, então, nós temos que dar o testemunho, custe o que custar, gente, e vai chegar um momento e vai chegar um momento que a gente vai ser oprimido, que a gente vai e não vai poder falar o nome de Deus, eles vão blasfemar, e aí o que a gente tem que fazer? Se posicionar, como nos dias do catecismo da Igreja Católica, a blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento, consiste em proferir contra Deus, interior ou historialmente, palavra de ódio, de censura e de desafio, dizer mal de Deus, faltar-lhe o respeito nas conversas, abusar do nome dEle. E essa mesma pessoa lá que eu te falei do grupo, depois ele me convidou, não, você pode ficar lá e tal, e continuando, mas eu vou ficar num grupo que vocês estão falando mal de Maria, vocês estão falando, eu não preciso de ser politicamente correto, gente. E o tomar o nome de Deus em vão não é só isso, porque tem gente que associa Jesus como um irmão lá do espiritismo, que segundo Allan Kardec, o grande arquiteto do universo lá na maçonaria, pera lá, gente, isso é tomar o nome de Deus em vão. E o catecismo ainda continua, é também blasfematório recorrer ao nome de Deus para justificar práticas criminosas, reduzir povos às escravidão, torturar ou condenar à morte. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. Isso aí está no Catecismo da Igreja Católica no capítulo 2148. Ou seja, ainda mais se nós estamos aproximando de eleição, agora é candidato indo para a missa, andando com Bíblia debaixo do braço, então muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado. Porque quando, eu até falo que tem que ter muito cuidado, quando eu falo que Deus está acima de tudo, tem que estar acima de tudo mesmo, não pode ter uma vírgula lá no governo seu, porque depois você vai ser cobrado, porque o marketing é muito forte. Você fala assim, não, meu governo vai ser de Deus, mas chega lá, é oposto a isso, você vai ser cobrado. E São Tiago vai nos dizer, quando ele fala do nome de Jesus, não são aqueles que difamam o bom nome, que sobre, não são vocês, não são eles que difamam o bom nome que vocês foram invocados? Então, quanta gente tem jurado em falso para se livrar de alguma cilada, de alguma perseguição, eu juro por Deus, porque o nome de Deus é muito forte, né, que é o que fala lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, a 11, por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ou seja, o nome de Deus é muito forte, dá muito impacto e eu não posso me utilizar desse nome para, né, conquistar posições, eu não posso, e quantas pessoas que estão achando que só porque é ministro da Eucaristia, só porque prega a palavra, só porque dá 10% do dízimo, só porque ajuda de alguma forma na paróquia que está salvo, porque eu não tomar o nome de Deus em vão não é só de boca, porque eu posso muito bem não difamar o Senhor de boca, mas é nas minhas ações, é lá na vida, porque eu posso muito, porque eu posso muito bem estar participando da paróquia e estar tendo uma vida contrária. Uma vez que não tomar o nome de Deus em vão tem a ver com a boca, e a boca é aonde eu recebo a Eucaristia. Se eu utilizo aquela boca para pecar, seja lá falando mal do irmão, ou seja lá utilizando aquela boca por exemplo para adulterar, eu estou tomando o nome de Deus em vão, porque nós somos templos do Espírito Santo e o Senhor habita em nós, então todo e qualquer ato que eu praticar, eu estou tomando o nome de Deus em vão, uma vez que sei lá, eu posso até não participar dos rituais, mas eu pisei ali naquele centro de macumba, sei lá, pisei dentro da maçonaria, eu estou pisando num lugar contaminado, então eu estou levando Deus para um lugar errado, se eu estou levando Deus para um lugar que Ele não deveria estar, eu estou tomando o nome de Deus em vão. e não se brinca com o nome de Jesus, não se brinca, eu tenho dó do que esse pessoal aí da nova ordem mundial está fazendo, porque a justiça de Deus é pesar muito forte, eu trago para vocês aqui o Salmo 2, né, e Santa Faustina, ela entendia isso muito bem, quando ela fala que ela sentia saudade de Deus, ela agonizava, ela esperava, isso é temor de Deus, gente, eu só não vou tomar o nome de Deus em vão quando eu tiver temor a Ele, porque senão eu vou jurar para qualquer coisa, para me ter benefício, entendeu, assim como Judas fez, Judas, até aquela noite, ele estava tudo certinho, entendeu, Judas, até então, ele só parecia ter um pouco de ciúme, mas até então ele não tinha dado alarde nenhum, mas agora para ter um benefício, um benefício temporal, Judas foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas, 30 denários, gente, e quantos de nós vamos vender Jesus? Por muita pouca coisa, tem gente que vende o próprio corpo, será que, você tem noção que quando você vende o seu corpo, aí eu não falo só prostituição, gente, mas, quando eu uso droga, eu uso alguma coisa, eu estou vendendo o meu corpo, eu estou colocando aquele templo do Espírito Santo em risco, que não é meu, é algo que me foi emprestado, eu não posso querer ser Deus assim como Satanás foi, de não querer obedecer as ordens de Deus, Satanás quis ser Deus, uma vez que o Senhor ordenou que ele ia ter um filho, que nem ia nascer de uma virgem, que ele iria adorar, e ele não quis, ele não quis adorar, e o que que ele fez? Não só ele se rebelou contra aquela situação, mas como ele também trouxe uma terça parte, ou seja, 30% dos anjos do céu caiu aqui na terra, e tudo isso porque ele não quis glorificar o nome do Senhor, o nome de Deus, que está acima de todo nome, mas ele quis ser, toda essa confusão que a gente está vivendo nesse tempo, é justamente isso, é os homens querendo ser Deus, não se reconhecendo o seu lugar, e toda vez que eu quero ser Deus, eu vou tomar o nome de Deus em vão, para eu ter os benefícios temporais, e Satanás ele sabe muito bem fazer essa chantagem, né, o Marcos está falando aqui nos dias desse mandamento, esse mandamento, é um dos que mais está recorrente, o mundo está cada vez mais brincando com Deus, e muitos se vêem no direito de jogar Deus em jogo para desafiar o seu poder, e é isso, os homens gostaram de brincar de ser Deus, eu vou trazer o Salmo 2 aqui, para vocês entenderem o que vai acontecer com esse pessoal, é, Nossa Senhora trans, é, aqui em Belo Horizonte no ano passado teve a Nossa Senhora travesti, é, Papai Noel apesar de ser um símbolo pagão, mas estava beijando um, um, um cara outro dia, é, são portas do fundo, que é ridículo, é demoníaco, é, é, né, é consagrado a Satanás mesmo, quem acha graça, quem tem coragem de ver uma coisa dessa, deveria confessar, se você é católico e assiste Porta dos Fundos, procura o Padre amanhã, porque isso tem que ser bloqueado, tem determinadas coisas, a rede globo toda é diabólica, a gente tem que ver o que não é diabólico, né, e assim, cada vez que passa, a sensação que eu tenho, eu penso assim, meu Deus, que eu comecei a despertar em abril do ano passado, aonde que eu estava, graças a Deus que eu ainda despertei num tempo razoável, mas gente, o que está vindo pra cima da igreja é chungo grosso, no final é a igreja católica, porque a igreja protestante, ela já está ali com um passinho dentro da igreja já do anticristo, e não se engane, tem muitos infiltrados do anticristo dentro da própria igreja católica, mas nem que nós volte a ser herdoso, a gente sabe que essa igreja não vai acabar, porque ela é a igreja fundada por Cristo, Satanás pode tentar, ele pode destruir o templo físico, ele pode fazer um tanto de coisa, mas a gente sabe que ela não vai acabar, e a gente está aqui na igreja, na igreja, aqui a gente está na igreja padecente, não, na igreja militante, perdão, a igreja padecente a igreja do purgatório, e a igreja triunfante é o céu, então aqui, essa igreja militante, ela pode ser reduzida a uma igreja só, mas a certeza que a gente tem, uma igreja só, uma capela, sei lá, mas a certeza que a gente tem que não vai acabar, e que tem duas igrejas nos esperando, uma que é uma espécie de filtro para você ir para a igreja padecente, ou um filtro para você ir para a igreja triunfante, e essa igreja que a gente vive hoje, que é a militante, que a gente, o que eu estou fazendo aqui é militar ao pregar a palavra, tentar salvar almas, falar a verdade enquanto é possível, enquanto eles não indegolam, enquanto a perseguição não chega no seu mais alto grau, e vai chegar, gente, não tenha dúvidas disso, vai chegar, aproveitemos quando ainda temos canais assim para chegar e falar igual eu estou falando aqui, porque tem muita gente dormindo em inglês, em ver-se esplêndido, achando que as coisas vão voltar, tudo ao normal, não vai voltar, não é que eu estou agourando, desejando o mal, não vai voltar, as evidências estão aí, Satanás, ele declarou guerra aos filhos da mulher, e isso não sou eu que estou falando, é lá em Apocalipse, ele declarou guerra a todos aqueles que tem o nome de Deus com um forte carinho, que tem temor a Deus, então, é nós, agora é agora, já viu aquele ditado que eles falam, agora que são elas, é agora, é agora que eu vou fazer valer todas as Eucaristias que eu comunguei, agora que eu vou fazer valer todos os textos que eu rezei, todas as adorações que eu fiz, é agora, é o momento, é agora, agora é a hora do vamos ver, gente, vamos lá, no Salmo 2 fala, porque as nações se revoltam e os povos maquinam planos vãos, insurgem-se os reis da terra e os povos fazem aliança contra o Senhor, o seu ungido, vamos quebrar sua corrente e lançar longe de nós seu jogo, aquele que habita no céu rei deles, o Senhor os ultrajará, ele vai falar cheio de ilha com furor e com o Senhor furor apavorá-los, ou seja, todo esse movimento, toda essa gracinha que eles estão fazendo, que de certa forma parece que vai nos engolir, dá medo, gente, por mais que a gente traze para a questão da fé, existe o lado humano, não adianta a gente falar que não tem, não é porque, mas tem, entendeu? Só que, eles são, vão ser tragados, as narinas do Senhor vai soprar eles, mas até que isso aconteça, parece ali, igual a luta de Golias com Davi, parece que Golias vai engolir, é o sentimento que a gente tem hoje, é o sentimento de um Golias que o Davizinho está ali, já vai para a porrada ali e vai ser engolido, porque, pensa, Golias era um cara de três metros, mas o que ajudou a Davi vencer Golias, estratégia, apesar de ser franzino, magrinho, mas Davi treinava com os leões, e nós somos convidados, não que a gente tenha que virar um novo Golias, bombadão, forte, mas nós temos que ter estratégia, gente, esse tempo em específico, em que eles conspiram contra o Cristo de Deus, que é o que falou o Salmo aqui, ou seja, blasfemam, faz todos os tipos de coisas, criam agendas, tudo isso para atacar a igreja do Cristo, a igreja católica, que apesar de ter muita gente infiltrada ali que não devia estar ali, mas é a igreja, é a nossa igreja, é como se, por exemplo, sei lá, um, vamos colocar aqui, meu pai, um exemplo, se eu estivesse traindo a minha mãe, ele não vai deixar de ser meu pai, apesar de eu, né, conversar com ele, tentar explicar, da mesma forma, a igreja, por mais que o corpo ali, né, que a igreja é santa e pecadora, por mais que tenha pessoas ali que estejam errando, e não são poucas as pessoas que têm errado, né, também não cabe a mim julgar, porque eu também sou pecador, mas cabe a nós rezarmos para essa igreja tentar corrigir e saber que a igreja é de Cristo, e ela já está há mais dois mil anos, vários impérios se levantaram contra ela, agora não vai ser o império da nova ordem mundial que vai destruir a igreja, não vai, eles podem até achar que vai, eles estão se articulando há muito tempo, e infiltraram dentro da própria igreja, e aonde se assusta hoje tem maçom, né, é engraçado, então a maçonaria não só dentro da igreja, mas em todos os sentidos, aquele cantor, aquela atriz que você menos pensa, então seria, por isso que nesse tempo a gente tem que voltar igual as primeiras comunidades, que repartiam tudo entre si, que trocavam informações, porque não dá para confiar nessa mídia porca, gente, e nós, muitos de nós estamos indo ali, como ovelhas para o matador, porque não buscou escutar de Deus, o meu escutar de Deus às vezes é ligado à televisão, televisão essa que só sabe tomar o nome de Deus em vão, só sabe blasfemar, e até religiões que falam de Deus também estão blasfemando, e dá, tipo assim, é de assustar, por exemplo, essa questão das igrejas evangélicas, a visão que elas têm dos santos, enfim, eu estou falando da visão católica, porque aqui eu estou falando para pessoas católicas, e falam do nome de Deus, mas não sabem que por si só estão tomando o nome de Deus em vão, eu gostaria de que você pegasse o texto aí da misericórdia, vamos clamar a misericórdia de Deus, como o mundo está precisando dessa misericórdia, mas está precisando também de mudar o caminho, mudar a direção, porque os rumos que a humanidade está tomando não são rumos interessantes, e cada vez mais a gente parece estar se aproximando do fim, não dá para datar, para falar quando que isso vai acontecer, mas a gente sabe, algo muito pesado está vindo por aí, e a perseguição contra os cristãos, claro, aqueles verdadeiros cristãos, aqueles que não estão dispostos a ceder a esse sistema diabólico, mesmo que isso venha custar o nosso próprio sangue, aí me vem até o exemplo de São Lourenço, São Lourenço ali foi assado como um churrasco mesmo, e São Lourenço não temeu aquele sofrimento, porque a gente até fala, não, eu vou ser mártir, mas a gente pensa em ser mártir, tipo assim, que é mártir, você vai e toma um tiro aqui no meio da testa e resolve, não é que resolveu o problema, mas talvez seja a maneira menos dolorosa do mártir, creio eu, porque eu não morri para saber, mas pensa, a morte de São Lourenço, ele foi colocado numa grelha, num espeto ali para tostar, e ele já estava todo queimado mesmo de um lado, ele pega e vira para o algoz dele, e fala só, aqui já está ok, vira do outro lado, ou seja, ele enfrentou o sofrimento, ele não teve medo, e nós estamos em uma época que nós, eu sei que o nosso humano, ele é, a gente teme, a gente tem medo, a gente, me desculpa o termo da palavra, mas às vezes a gente borra nas calças mesmo, entendeu? Só que a gente tem que pedir uma força, a força dos primeiros cristãos, e Satanás, ele é muito esperto, ele criou uma sociedade fraca para atacar, e é isso, na era da internet, que as informações, os acessos, parecem tudo instantâneo, Satanás, ele ataca através da própria tecnologia para nos escravizar, e nós vamos ter que ser muito corajosos, gente, e a coragem é que se despojar mesmo, quando eu falo o primeiro cristão, lá não tinha o WhatsApp, lá não tinha computador, não tinha nada, mas não faltavam nada entre si, porque eles viviam da providência de Deus, e providência é essa que nós queremos clamar essa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o Pai nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir, julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Marcos diz aqui que essa batalha é difícil, mas a Santa Igreja jamais será extinta, como estão tentando fazer. Podem atacar, podem seduzir os seus membros, podem nos calar, mas o que proclamamos está acima de nós. Exatamente. A promessa de Deus, que nem as portas do inferno prevalecerão. E nós temos dois santos aqui especiais, que é Santa Maria e São José. São José é hoje que se encerra onde São José é proclamado pelo Papa Francisco. E Nossa Senhora, aquela que é a Imaculada Conceição. Esse casal que é exemplo de castidade, que viveu a castidade, teve apenas um filho pelo poder do Espírito Santo. Qualquer coisa que vocês escutarem, diferente disso aí, da boca de protestante, seja lá quem for, é mentira, é blasfêmia. pode falar mesmo com essas pessoas, olha, você está pecando contra o segundo mandamento, você está tomando o nome de Deus em vão. Não tenha medo, gente. É o momento de testemunhar. É o momento de testemunhar. A gente chegou nesse momento. Momento que a gente carregou as nossas energias, todas as nossas baterias, espirituais, todas as comunhões, agora é o momento. gente, agora que o chicote vai estar lá. O pessoal da... costuma falar muito que o filho chora e a mãe não vê, né? Mas nós temos uma mãe que vê os nossos choros, um pai que vê os nossos choros, e a gente precisamos ficar firmes, né? Como a nossa irmã acabou de dizer aqui. O Monsenhor Jonas falava sempre uma coisa, uma frase que às vezes eu não entendi isso muito bem. Mas ele falava aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme. Nós vamos precisar de aguentar firme. Porque ainda o que a gente está vivendo é o início, mas agora eu acho que está começando a virar uma chavinha de médio para a grande tribulação. Ali foi o início das dores. Começou ali. Começou com a Pachamama, gente. Começou com a Pachamama, logo depois veio o vírus e esse vírus está estendendo até hoje. Cada hora eles inventam uma variante diferente para nos amedrontar. Porque eles são donos do mundo, eles são donos da mídia, eles são donos dessa rede social que, por exemplo, outro dia minha avó estava chegando atrasado, teve dia que eles derrubaram e eles fazem o que eles quiserem, porque eles são donos. Só não são o dono do céu. Aquele que está por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos com aquele que é dono do ouro e da prata, que é o nosso Senhor Jesus e não tem nada que passa desapercebido por ele nos céus e na terra. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E eu queria colocar todas as pessoas que estão caminhando em caminhos obscuros, que o Senhor possa trazer essa iluminação das consciências. A nossa irmã aqui fala também, o Santo Rosário é a grande arma contra as incídias de Satanás. Nossa Senhora sempre nos pede que rezemos o Rosário. É rezar o Rosário e fazer penitência. Ela falou muito isso lá em Lourdes. Fazer penitência. Falou em Fátima. E ela continua falando em Medjugorje, em Anhanguera. Está vidente lá, Luz Maria de Bonila. E nós precisamos fazer penitência. Porque a penitência está totalmente. Nossa Senhora quer nos trazer a voltar à nossa origem. Porque ela sabe que quem depender de comida, vai se submeter a tudo o que o anticristo pedir. Videogame. Porque o sistema do anticristo, gente, é um sistema econômico. Eu não sei se vocês estão acompanhando, por exemplo, na Itália. Já não vai ter. O Brasil já não vai ter troco o ano que vem. Eles estão já fazendo a fusão por real digital. Isso é um passo para outra coisa, vocês sabem. É a tal da marca, da besta. A gente está vivendo um grande treinamento, gente. E já passar para o seu cartão de crédito, que na hora que vocês vão lá, é aproximação? Futuramente vai ser seu braço. Você vai aproximar, dá maquininha, vai bipar. Se você tiver crédito na conta, vai passar. Se você não tiver, não vai passar. Mas o crédito não vai ser dinheiro no banco. O crédito é o que o governo te dá. Ou seja, a gente está sendo preparado e a gente não está entendendo. Eles vão criando problemas que não têm solução. Aí a solução é o remédio. Que não é a solução. E vai remediando e remediado. Que o remédio não foi feito para curar. Mas eles falam que o remédio é bom. E que se você não fizer, você não vai poder fazer as coisas. Né? E as pessoas não... É um nível de retardamento que... Me desculpa, gente. Eu também estava... Porque não tem condição. Se você tiver um mínimo de bom senso, de raciocinar, você vai conseguir entender o engodo de Satanás que está tendo nesse tempo. E ainda há tempo, gente. E eu falo é de alma. Não estou nem preocupado com esse corpo aqui, não. Porque esse corpo a gente pode tropeçar ali, bater a cabeça e já era. Mas Satanás, ele quer que nós se aproximamos da nossa própria condenação. A gente tem que ter o aceite. Senão ele não pode impor nada. E muitos não estão parando para raciocinar. Está aí na toque de caixa. Ah, não, vamos embora. Não, beleza. É isso mesmo. Ah, tem mais. Eu quero mais. Eterno Pai, eu vos ofereço. Corpo e o sangue, a alma e a divindade. Do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A nossa irmã fez uma importante lembrança. que o Senhor possa vir tocar ao coração de muitos para se voltar ao sacramento da confissão. Gente, eu posso estar enganado, mas eu acho que ano que vem vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali para março de 2020. Eles vão trancar tudo de novo. E a desculpa vai ser, ah, não, liberou e todo mundo, que não sei o que lá, todo mundo já está contaminado de novo. É tudo virtual, né? Perceba, a tecnologia é serviço do anticristo. Tudo é virtual, tudo digital. Até o sacramento vai se tornar digital, até eles proibirem, né? Porque o alvo é o santo sacrifício. Porque Jesus não voltou porque o santo sacrifício ainda está acontecendo. Mas a partir do momento que esse sacramento for suprimido, não tenha dúvidas, né? É questão de tempo. Eu não sei se vai ser 10, 20, 30 anos, porque o tempo de Deus não é igual o nosso. Mas a partir da supressão do santo sacrifício, como nos fala o profeta Daniel no capítulo 12, vai se... vai acelerar. E a gente precisa estar em dia, gente. Porque imagine hoje. Chega meu dia e eu não estou... A segunda de Jesus acontece pra mim hoje. Mas eu falo não em vida. Eu venho falecer hoje. E aí? Eu estava com o pecado mortal? Como estava a minha vida? Porque a partir do momento que eu morrer, acabou, gente. Não tem esse tribunal terrestre que você vai lá e se acusa e sai absolvido? Que é a confissão? E Padre Pio entendia isso de uma forma, esse santo aqui que é o terror dos infernos, ele entendia isso muito bem. Padre Pio. Ele... A função do que é do sacerdote, não só do Padre Pio, mas ele confessava e celebrava a missa. Lógico. Os outros sacramentos também. Mas o foco dele era isso. Ele confessava várias e várias pessoas. Passava várias e várias horas no confessionário. Ele tinha o poder de descobrir a confissão da pessoa até antes mesmo dela contar. Ele tinha esse dom. Então, assim, não adiantava mentir, não. Porque se você mentisse, às vezes dava até uns tabef na cara das pessoas. E já aconteceu o caso dele nem absolver. E Padre Pio, ele conhecia, reconhecia esse... essa importância, né? Que é o sacramento que nos liberta das amarras do diabo, dos julgos de Satanás. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso e diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua danosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em vós. Nessa oração do Santo Terço, eu convido a você, meu irmão e minha irmã, que está precisando de uma graça, que hoje essa live para você, essa pregação, tem sido importante para a sua reflexão, porque era algo que você nunca tinha parado para pensar e analisar na sua vida. Convido a você que realmente disse que confia em Jesus, vamos saudá-lo. Vamos nos revestir na armadura, né? Aqui tem uma armadura, a espada, é a Bíblia, é a nossa espada. Aquilo que tem o poder de decifrar o bem e o mal. E vai chegar um tempo que a gente vai ter que enterrar, hein? Vocês veem um filme lá, livro de Eli. E esse livro aqui, a Santa Bíblia Católica vai ser o livro mais caçado da face da Terra. Eles vão, assim como o Tratado da Verdadeira Devoção ao Satanás escondeu ele por mais de 300 anos, não tenha dúvidas que isso vai acontecer com a Bíblia também. Isso aqui vai ser para coleção, viu, gente? Agora, vocês podem estar me perguntando, né? De onde que eu estou tirando essas coisas? É coisas que eu sinto do Espírito Santo. Agora, se vai acontecer ou não, o tempo dirá. Convido a vocês a abrirem lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 a 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos lá. Não vos iludais de Deus, não se zombam. O que alguém tiver sermeado é isso que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essas são as palavras do Senhor. Então, aqui é muito claro, gente. A gente se aproxima de um tempo. Em breve, aqui no Brasil, está chegando já o tal carnaval, né? E é a época que é a festa da carne, né? Que antecede a quaresma. Mas o carnaval no Brasil se resume à zombaria. Não só igual a Gaviões da Fiel, aí, acho que ano de 2019, ela... 2019 não, ano de 2020. A Gaviões arrastou Jesus. Satanás, colocou Satanás arrastando Jesus na avenida como se ele vencesse Jesus. Só que a gente sabe que Satanás nunca irá vencer Jesus. Satanás é um derrotado, né? Para Satanás, o Senhor escalou a Virgem Maria. Ela pisa na cabeça da serpente. Só que é uma época de muita blasfêmia. Muita blasfêmia. E o Brasil, acredito eu, foi duramente castigado. Por tudo isso que aconteceu. Por não obedecer a Deus. Por não obedecer, por não se instruir. Eu fico mal, às vezes, eu lembro do carnaval, que eu vou às vezes para a casa da minha mãe. E eu tentava fazer um carnaval diferente, né? Eu não ia para as festas, não ia para nada. Mas é um ambiente que parece que o inferno inteiro desceu para cá. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Que por mais que você esteja num lugar afastado, rezando, existe uma carga espiritual muito forte. De tudo que foi ruim da pandemia, talvez a melhor coisa foi não ter tido carnaval esse ano. Mas, com certeza, eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito de trancar, porque é uma agenda planejada. Eles vão dar um jeito de trancar festas, datas religiosas, como Natal e Semana Santa. Depois a gente vai conversar melhor disso. Escreve que eles vão fazer um ano passado. Igual fez ano passado. Igual fez na Semana Santa desse ano. Teve que ministro intervir para a gente ter o Domingo da Ressurreição, né? Acessar as missas e aos cultos, aos protestantes. Então, essa história vai se repetir, porque Satanás não tem repertório. Ele vai repetindo as mesmas coisas. Só que a gente tem que ser inteligente. Dentro dessa questão de não tomar o nome de Deus em vão, Então, vou trazer aqui, Mateus 5, 33 a 34 e 37. Ouviste o que foi dito o Antigo. Não faltarás ao que tiveres jurados, mas cumprirás os teus geramentos para o Senhor. Eu, porém, vos digo que não jureis em caso algum. A vossa linguagem deve ser sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Então, o Senhor nos chama a viver esse sim, sim, não, não. Num tempo que as pessoas estão tão relativas, faz coisas para agradar, você tem que pensar toda hora no tal do politicamente correto. O cristão não é politicamente correto, não, gente. A gente tem que estar preparado para ser preso. A gente tem que estar preparado para agradar ateu, espírita, protestante, maçom. Qualquer um dessas seitas que tem por aí, a gente não tem que estar preocupado em agradar eles, não. Então, nós temos que nos preocupar em fazer valer a palavra de Deus, aquilo que nos foi ensinado. Se eu for preso por ter defendido a minha fé, por defender esse não tomar o nome de Deus em vão, bendito seja essa prisão, louvado seja Deus. A gente vai para essa prisão pulando, igual o Paulo lá, estava pulando pelado lá dentro da prisão, apanhando, mas estava feliz, porque ele estava padecendo todas essas coisas pela causa de Cristo. E é um motivo de honra para a gente, gente. Eu sei que é difícil, né? Porque faço falar aqui, posso falar inúmeras coisas aqui, mas vai viver num ato lá. Mas eu não posso negar para vocês o que está por vir. E dentro desse não tomar Deus em vão, o catecismo ainda nos exorta a falar, a santidade do nome de Deus exige que não se recorra a ele por questões fúteis, e que não se preste juramento em circunstâncias suscetíveis de serem interpretadas como uma aprovação do poder que injustamente exigisse. Quando o juramento é exigido por autoridades civis legítimas pode ser recusado e deve sê-lo se for pedido para fins contrários das dignidades das pessoas ou a comunhão da igreja. Então, ou seja, o que aconteceu? O que aconteceu nessa pandemia de eles fecharem a igreja e não deixarem a gente participar? Se a gente for para a missa, mesmo as autoridades civis falando que não pode, a gente tem que ir. Porque, me desculpe o termo da palavra, a gente está com tanto de autoridade religiosa que está com medinho de... Se a gente pegar o Beato Miguel Pro lá na Cristiada do México, que é um padre que foi ordenado lá na Espanha e na época não podia ter ordenação de padre, ele veio escondido para entregar a Eucaristia. E entregava mais de 300 Eucaristia, ou seja, porque tinha mais de 300 famílias, 200, 300 pessoas que buscavam. Eram inúmeras famílias, a gente fala 300, vamos supor que cada família... Eram várias pessoas, ou seja, porque essas pessoas procuravam, essas pessoas tinham sede do Deus vivo. Agora não. Tipo assim, o político tal falou que tem que fechar... E vocês veem que o absurdo é cabuloso, né? Me desculpe o palavreado, mas é cabuloso o que está acontecendo. É sem base. Porque eles fecham a igreja, mas permite, por exemplo, aqui em Minas Gerais, colocar 60 mil pessoas no Mineirão. Mas como a memória dessas pessoas são curtas da manhã, eles vão trancar de novo. Não vai permitir uma pessoa entrar na igreja, a gente vai obedecer. A gente não tem que obedecer. Aqui fala. E deve ser pedido. Quando o juramento é exigido por autoridades civis ilegítimas, pode ser recusado. Então, ou seja, se for me pedido algo que vai contra a... Deu um pico aí, né? Se me for exigido algo que vai contra a fé da igreja, por exemplo, A gente vai falar na próxima live do guardar sábados e domingos. Sábados, sábados, domingos e dias de guarda. Hoje é um dia de guarda. Hoje é dia de ir na missa. Eu fui na missa, não sei vocês, mas hoje é pecado mortal se você não for na missa. Aí num domingo a gente está indo na missa e eles estabelecem o novo lockdown. Mas a igreja está aberta. O padre lá, vamos colocar que ele teve coragem. Porque hoje os padres não estão tendo coragem. Eles estão obedecendo a lei civil, não a lei de Deus. Então, inventaram essa espécie, essa questão de sacramento virtual que a gente não tem que obedecer, gente. Se tiver uma igreja aberta, você tem que ir lá. Mesmo que isso for intercorrer a sua prisão. Mas você vai ser preso pela causa de Cristo. Pode ser loucura o que eu estou falando com vocês, mas eu estou falando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque não adianta eu acumular mais alguns dias aqui e eu vim perder a minha vida eterna. É o que fala lá em Mateus 10, 28, que eu já falei algumas vezes aqui. Eu vou trazer novamente. Vou falar mais de mil vezes, se necessário for. Está lá em Mateus 10, 28. Que vai totalmente nessa questão aí, das autoridades civis. Vamos lá. E a perseguição vai piorar, viu gente? Vai piorar. Não tenham dúvidas disso. Vamos lá. Mateus 10, 28. Que nos diz o seguinte. Não tenhais medo que mata o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temeia aquilo que pode destruir a alma e o corpo da agenda. A gente está obedecendo as autoridades civis. Por sua vez, a gente está obedecendo, espiritualmente falando, a Satanás. Não que a gente tenha que sair igual um delinquente e não obedecer. Deus mesmo fala, dá a César o que é de César. Mas aquilo que afronta a fé católica, eu tenho o dever. Os bispos, os padres, têm o dever. Igual eu estava vendo um padre lá nos Estados Unidos hoje que foi preso porque ele se levantou contra o aborto. Ele saiu arrastado da paróquia dele. Louvado seja Deus por essa prisão. Glória a Deus porque nós temos padres corajosos. Que tenhamos cristãos corajosos. Não um bando de bunda mole, tanga frouxa que está por aí. Isso. Autoridades e leigos. Que não. Que estão com medinho. Gente, pega o ato dos apóstolos que aquele negócio lá torce sangue. Quem foi apóstolo de Cristo, o pau quebrou. Agora você acha que você vai ser apóstolo de Cristo, vai ser bacaninha, é prosperidade. Ai, Senhor, glória a Deus, aleluia pelo meu carro. Não. Tem gente que talvez não vai passar. Nem todo mundo tem vocação para ser igual de São Lourenço. Mas ser cristão não é essa água de chuchu. Aí vocês pensam, não. Não é essa água rala, não. É pelo contrário, você vai ter que ralar bastante. Não é água rala, não. Você vai ter que ralar bastante. Agora, se você se julga apóstolo de Deus, dá uma lida no ato dos apóstolos. Vê se você vai querer isso mesmo. Vê se você vai querer o que está escrito no ato dos apóstolos. Não teve ninguém que se deu bem lá, não. Cada um foi morto de uma forma diferente. Outro dia nós estávamos comemorando o Salão de Santo André, que ele foi morto em forma de cruz. São Pedro foi classificado. Jesus falou, olha, você há de ter uma morte parecida com a minha. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se julgou digno. Agora, pensa, você que se diz apóstolo, eu que estou quase toda semana pregando aqui, que já estou manjado, com certeza. Não tenha dúvidas. E não é só eu que estou pôndo a cara aqui, não. Vocês, eles também sabem. As páginas que vocês seguem já estão tudo mapeado. As devoções que vocês têm, eles vão atrás de você. Na hora que o cerco apertar... A irmã aqui tinha falado uma coisa. Que discípulo de Satanás, tranca as igrejas e abre as estadias de festas. É. É uma vergonha. Um casamento meu mesmo, todo mundo estava de máscara. Aí você vê uma comemoração de ti do Mineirão, não tem nem um filho, um abençoado de máscara. Mas é porque a gente está no reino do anticristo. Contanto, como diria o padre Leão, um tanto de anta. A gente está convivendo com um tanto de anta. Porque, infelizmente, as pessoas estão com preguiça de pensar. A internet deixou, me desculpe o termo da palavra, mas deixou as pessoas retardadas, gente. As pessoas não têm capacidade de pensar. Maldita a hora que essa tecnologia foi vir. Mas foi tudo muito arquitetado. Foi uma prisão. Hoje você consegue ficar preso dentro da sua própria casa. É só te dar um celular e, sei lá, um sucril esquelopo, você ia ficar mandando e colocar um pouquinho de água ali. E eles vão tratar a gente assim, com uma ração, vai dar água a gente, vai dar internet. É a agenda 2030. Você vai ter tudo, você não vai ter nada e vai ser feliz. Você vai ter seu celularzinho lá. Você vai ficar no mundo virtual, lá no metaverso. Você vai estar lá, eu vou estar aqui em Belo Horizonte, mas eu vou entrar numa realidade virtual diferente, vou estar lá em Paris. porque eles já sabem que as pessoas mal rezam. Pai Nosso nem reza. Não tem religião mais. A quantidade de pessoas que eu encontro por aí que não é batizado, gente. Outro dia eu evangelizei um irmão dentro de um Uber. Eu batizei, ele fez a primeira comunhão e eu crismei. E quantas pessoas que estão morrendo sem batizar estão indo direto para o inferno, gente. Por falta de pessoas que não evangelizam. Por pessoas que acham que está ok, é isso mesmo. E quantas pessoas têm perecido por falta de conhecimento. E Jesus ainda não voltou ainda porque ele está esperando a minha e a sua ajuda. Porque tem muitos, se ele voltasse oito, muitos iriam se perder, muitos da nossa casa. muitos amigos nossos. Então esse é o tempo da gente tentar mostrar se em 1002 escutar. Glória a Deus, mas a gente precisa fazer que essas pessoas escutem. Porque enquanto a gente não faz isso, os apóstolos dos anticristos fazem. Dá bebida. A evangelização deles é diferente da nossa. Dá bebida, dá celular, dá música que não presta. Esse é o evangelho de Satanás. E quanta gente está sendo evangelizada por Satanás? Por falta de gente de coragem. Talvez mesmo você fazendo isso, as pessoas não vão voltar para Deus, mas você tem que fazer assim mesmo. É o que Santa Teresa de Calcutá nos fala. o que seria desse oceano. Ela fala que ela é como se fosse uma gota desse oceano, mas o que seria esse oceano se não tivesse aquela gota? E nós é como se fossem uma gota no meio desse oceano, nesse mar agitado. Mas o que seria desse mar se não tivesse essa gotinha aqui? e você pode ser uma gota de esperança na vida do irmão? Tantas pessoas estão se perdendo, mas se perdendo por falta de conhecimento. A gente tem que insistir, gente, de que vale eu viver muito tempo nesse mundo se eu perder a vida eterna. Eu não tenho que temer esse corpo, não. Eu já falei na hora que Deus quiser vir, e é isso mesmo. Que ele me dê uma fé do Carla Coutts, a que não temeu a cama de hospital. Quando as enfermeiras viraram para ele e falaram, olha Carla, você está... a gente já está dando um medicamento mais pesado. Ele falou assim, ah, eu não estou sofrendo, não, é mais que eu mereço. Então, ou seja, ele, o menino corajoso, com 15 anos ali, ele estava preparado para o encontro dele com o Senhor. E nós temos que estar preparados. O que está vindo por aí não é brincadeira, gente. Me desculpa estar exaltando a avó, mas não é brincadeira. O chicote vai estar lá com força e você tem que se preparar. Porque se você não entender isso, não vai ter outra chance. Se você não se posicionar, se você não ser um cristão que vive os dez mandamentos, a gente falou semana passada, que é um mandamento condicional a todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente está falando o outro hoje, que é não tomar o nome de Deus em vão. E eu tomo o nome de Deus em vão em várias situações. Quando eu chamo a minha mãe de um palavrão, chamo... Tem quantos filhos que não têm respeito, que não honram o pai, não tem como... Porque Deus constituiu a família. A gente vai falar honrar pai e mãe também. Mas se eu tomo o nome de... Eu posso tomar o nome de Deus em vão também quando eu ofendo meu pai e minha mãe, porque eles foram constituídos. A gente tem um pai ou a mãe lá no céu, a gente tem um pai ou a mãe aqui na terra. Se eu tomo o nome deles em vão, eu estou tomando o nome de Deus também, porque eles foram constituídos, eles são sagrados para a gente. Então, Senhor, hoje, nessa noite, nessa inspiração, eu te entrego, Senhor, tantas situações, tantos filhos que evocam palavrões, fala aquele nome da desgrá, eu não vou repetir, que está evocando o próprio no palavreado, quantas gírias, Senhor, quantos palavreados que as pessoas não sabem, e Satanás, ele não tem aonde mais enfiar, e uma forma dele embutir é na nossa linguagem, a pessoa que manda lá para a casa do, né, a pessoa às vezes se torna um inferno da própria vida pela boca, porque essa boca não é uma boca cristã, não é uma boca frequentada, não é um templo agradável, o Espírito Santo, são pessoas que deixam o Espírito Santo do lado de fora delas, porque elas entraram nesse mundanismo, nesse paganismo, e eu te entrego a esses filhos, Senhor, hoje, aqueles que foram tocados de alguma forma, através dessa pregação, e entrego esse mandamento tão bonito, que hoje há um ataque, desenfreado, do mundo inteiro, contra o sagrado, o profano que quer infiltrar de todas as formas da Igreja, para denegrir a imagem da Virgem Maria, de São José, dos santos, da Eucaristia, da Santa Igreja Católica, essa Igreja que é fundada por Ti, Senhor, e aqui está um membro dela, que mesmo que seja reduzida a mim somente, ou o que eu vá antes, não sei quantas pessoas vão se resumir, que se resumem a uma cruz, a uma capelinha, mas nós estamos aqui para ser fiéis, fiéis a sua graça, sem arredar nem o milímetro, Senhor. Nós te entregamos todas as realidades, as realidades mais difíceis, aquelas pessoas internadas, Senhor, iluminai as consciências, tocar aí o coração, Senhor, fazer uma faxina no coração de muitos. forms... Oxente 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 Nã-nã-nã-nã-nã... Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te entregar todas essas realidades, que o Senhor mande um Pentecostes que nos enche-me de novo, com toda a verdade, com tudo aquilo que só o Espírito Santo pode nos iluminar, nos direcionar. Nos enche, Senhor, esses vasos tão frágeis. Nos traz a luz da Palavra, o caminho, a verdade, a vida. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Senhor, convida muitos à confissão, até que a irmã tinha dito, mas uma confissão em geral, você passar a sua vida limpa. Senhor, faz um apelo a quantos que estão caminhando no engano, no caminho que não é agradável a Deus. Que você possa entender essas verdades, aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por toda essa noite ao Senhor, toda essa experiência com o Espírito Santo que Ele nos fez viver nessa noite. Convido a você que esteve pela primeira vez aqui no canal, você que já é membro, a seguir a nossa paz, você que é membro, encaminhar para outras pessoas que você julga ser necessário ver essa pregação. Presente a nossa missão. A Eucaristia é a nossa autoestrada para o céu. Nós temos como nosso patrono o Beato Karlakutz. E agradecer ao Senhor por todo esse direcionamento. Que nós nunca zombemos no nome do Senhor. Que nós guardemos palavras agradáveis. Utilizemos a nossa língua não para proferir mal, para jurar, para amaldiçoar as pessoas, mas que entendamos qual é a vontade do Pai. A vontade que é boa, que é perfeita e agradável. Obrigado, Jesus, por mais esse momento, por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao nosso coração, por essa missão, e entregar todo esse tempo de tanta confusão, Senhor. Mas, em Ti, nós somos mais que vencedores. Gostaria de rezar uma Ave Maria. Também convidar você a se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Essa pregação também vai estar lá. Rezar uma Ave Maria pela sua vida, por todas as suas intenções, pela sua família, pela missão, pela legião, pela minha vocação, pela minha esposa, por tudo aquilo que o Senhor me predestinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos reunidos, nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva ao Beato Caracuzzi.